Muito boa tarde, vamos dar início à cerimónia de escritura de compra e defenda dos torrentes e edifícios do antigo hospital de Cascares. Desde que tinha sido aberto um novo hospital, estas instalações estavam desativadas e, em termos de gestão do fundo, não faria sentido ter umas instalações daquele tipo totalmente fechadas. Acresce-se com todos os problemas que tinham eventualmente deterioração, e de vandalismo de um edifício que estava situado numa zona nobre de Cascares, na zona histórica de Cascares. Além do mais, é nós não desperdiçarmos aquilo que é nosso, porque o património que é do Estado, seja ele central, seja ele local, é o património que é de todos nós enquanto cidadãos. E este, claramente, era um passivo e que nós vamos tornar um ativo. E por isso é nesse empenho que estamos. Portanto, não estamos no sentido de fazer dali uma especulação imobiliária, como também já ouvi. Estamos, de facto, de tornar um património que está a degradar-se, que está fechado, que não tem qualquer uso, em algo que tenha uma função social importante e que permita, ao mesmo tempo, gerar empregos, gerar as tais cadeias de valor que também sejam importantes para o desenvolvimento do município. A Câmara Municipal tem muito mais capacidade efetiva de gestão deste equipamento do que o Estado, ao nível central, do que o Governo. E por isso mesmo, eu penso que um bom acordo é quando as duas partes ficam a ganhar. Acho que, acima de tudo, quem pode ficar a ganhar com este acordo são os cidadãos de Cascares, que podem utilizar um espaço tão nobre e tão importante como a finalidade social, como a finalidade de proteção social, que é sempre fundamental. Legenda Adriana Zanotto